Essa posse, né? Tipo, essa audiência que teve dentro desse processo, que foi todo mundo assinou, concordando com as levas e tal, tipo, isso já não seria a minha posse. Por exemplo, quando teve essa audiência, que todo mundo concordou em estar dividindo as áreas e ficou estabelecido, cada glebo, para cada pessoa, e em cima disso que a gente quer entrar, o uso campeão, em cima desse processo, essa audiência já não seria a minha posse? Na verdade, não. Na verdade, é um fator importante. Quando você tem um acordo, você demonstra boa-fé, realidade, transparência, justo título de boa-fé. Mas a posse é uma situação fática. Como que eu provo a posse para o uso campeão? Tendo a posse, exercendo a posse, alugando, emprestando, que é a posse direta, morando, tendo um comércio, tirando foto, imagens, contas de consumo, água, luz, tributos, ITR, IPTU, declarações de vizinhos, atas notariais, comprovante de endereço, instituições financeiras, benefícios, instituições financeiras de todo gênero, cartas, correspondências, é assim que eu vou provar a posse, tá? Entendi. Mas, por exemplo, essa boa-fé, então, ela poderia constar no lapso de tempo? Por exemplo, está constando lá para ter os 10 anos, a gente poderia estar participando desse acordo de boa-fé para que eu conseguisse ir juntando os documentos durante esses anos, dos 10 anos, para... Na verdade, esse documento que tem, de uma partida que foi feita amigável, ele ajuda a demonstrar boa-fé, explicar a história, mas não é isso que vai fazer vocês ganharem o uso campeão. O que vai fazer você ganhar o uso campeão é você provar os pressupostos, a posse, mansos pacíficos, ânimos domínios, exatamente isso que vai fazer você ganhar a ação do uso campeão, provar os requisitos do uso campeão. E esse documento ajudaria, demonstra boa-fé, né? De certa forma, demonstra como justo título, mas não é o documento que vai provar a posse, tá? Tá. Eu só estou pensando aqui nos documentos que eu vou conseguir juntar, né? E eu estou com, eu assim, para dar os 10 anos, né? Eu não sei se eu tenho documento de 10 anos para cá para dar esse lapso de tempo, por isso que eu estou falando disso daí. Mas o que é importante? Nesse uso campeão específico, tem que usar a posse, a soma de posse, e tem que usar a tese do Superior Tribunal de Justiça, a tese nova, que é a posse complementar no decorrer do processo. Então nós fazemos a ação, o tempo que durar essa ação, a posse vai ser contada, compatibilizada ao uso campeão, da posse que vocês já têm, entendeu? Entendi, entendi. Tá. Então tá bom. Eu vou preparar os documentos aqui, então. Acho que foi uma ótima conversa, a gente gostou bastante. Deu para esclarecer bastante aqui. Mais com o professor, vocês têm um amigo aqui, tá? Amo muito o que eu faço, muito transparente, verdadeiro. Não estou aqui para captar ninguém, estou aqui para ajudar se precisar, tá bom? Bom, agradeço. Daí a gente vai conversando, então, doutor Júlio, eu vou acertando os documentos aqui, vou falando cada palco. E nesse caso, o que eu orei de fazer, com muito carinho, distribui o quanto antes. Não juntou os documentos? Pede para suplementar. Por quê? Porque quanto mais cedo vocês distribuem essa ação, maior a chance de provar a boa-fé, que distribuiu antes de qualquer ação, medida. Não que se isso acontecer depois, é a causa perdida, não é isso. Mas ajuda muito aos olhos do Poder Judiciário, tá bom? Tá. É, certo. E só uma coisa que não ficou clara para mim ainda. Eu vou ter que ter documentos de 10 anos para cá? Não, o que eu oriento? Pegar aí os seis documentos mais antigos e os seis documentos mais recentes, né? Quando eu falo seis documentos, pode ser qualquer documento. Nós podemos informar o Judiciário que existem outros documentos, mas juntamos esse. Porque senão a peça também fica com muito documento. A gente prepara, escaneia e um momento oportuno junto aos outros, mas para adiantar, né? Por mais que a gente não consiga provar com as contas de consumo, com os documentos, e documentos que eu falo, a prova documental, aí dá para consertar de outro jeito. Prova testemunhal, pedir uma audiência de instrução e julgamento, prova de depoimento pessoal, declarações. Então, quando eu não tenho os documentos para provar 10 anos de pós, 15 anos, 8 anos, eu vou consertar de outro jeito. Existem mecanismos para isso, entendeu? Tá, tá. Então tá ótimo, doutor Júlio. Eu agradeço, muito obrigado pela sua atenção aí, pelos esclarecimentos, viu? E daí, o contato é sempre com a Ana Paula, então eu converso com a Ana Paula. Eu oriento também, você se tiver oportunidade, ler alguns livros meus. Esse aqui eu explico muito bem o que é uso de campeão, como funciona. Tem o direito de imobiliar a Z, tem as 36 espécies, viu? Assunto muito legal, muito bacana para te ajudar, tá bom? Tá ótimo, agradeço, doutor Júlio. Muito obrigado, um grande abraço para vocês. Fique com Deus vocês, um abração. Tá? Saúde para vocês e paz, viu? Que Deus ilumine vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.